Olá, me chamo Leandro Barbosa do canal Chega Aí, e hoje vamos falar sobre musicoterapia e reparação cerebral. A musicoterapia é uma abordagem terapêutica inovadora que utiliza a música como ferramenta para promover a saúde mental e física. Nos últimos anos, a musicoterapia tem ganhado destaque no campo da neurociência devido à sua capacidade de ajudar na reparação de danos cerebrais. Lesões cerebrais podem ter efeitos devastadores, causando desde dificuldades motoras até problemas cognitivos severos. No entanto, pesquisas recentes mostram que a música pode desempenhar um papel crucial na recuperação desses pacientes, promovendo a neurogênese, o nascimento de novas células cerebrais. O poder da musicoterapia na reparação cerebral é fascinante. Estudos demonstram que a música pode estimular várias regiões do cérebro simultaneamente, criando novas conexões neurais e fortalecendo as existentes. Isso é particularmente importante para pacientes que sofreram acidentes vasculares cerebrais, AVC ou traumas cranianos. Em um estudo, pacientes que participaram de sessões de musicoterapia mostraram melhorias significativas em suas habilidades motoras e cognitivas, comparados aos que seguiram terapias convencionais. A música, especialmente quando combinada com exercícios físicos e outras terapias, pode acelerar o processo de recuperação e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Um dos mecanismos pelos quais a musicoterapia promove a reparação cerebral é através da plasticidade neural. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões em resposta a novas experiências e estímulos. A música, com seus ritmos, melodias e harmonias complexas, fornece um estímulo rico e diversificado que pode incentivar o cérebro a se adaptar e se reconfigurar. Além disso, a música pode evocar emoções positivas e reduzir o estresse, fatores que são essenciais para a recuperação. Emoções positivas e um estado de relaxamento podem facilitar a liberação de neurotrofinas, proteínas que apoiam a sobrevivência e o crescimento das células nervosas. A musicoterapia também tem mostrado benefícios para pacientes com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Em pessoas com Alzheimer, a música pode ajudar a recuperar memórias perdidas e melhorar a comunicação. Em pacientes com Parkinson, a musicoterapia pode melhorar a coordenação motora e reduzir a rigidez muscular. A música, ao ativar múltiplas áreas do cérebro, pode compensar as funções perdidas e melhorar a capacidade dos pacientes de realizar atividades diárias. Além dos benefícios fisiológicos, a musicoterapia oferece suporte emocional e psicológico. A interação com música pode proporcionar uma sensação de controle e realização, aumentando a autoestima e promovendo uma atitude positiva. Para muitos pacientes, a música se torna uma fonte de conforto e motivação, ajudando-os a enfrentar os desafios da recuperação. Combinando técnicas terapêuticas e o poder transformador da música, a musicoterapia continua a abrir novos caminhos para o tratamento de lesões cerebrais e outras condições neurológicas, trazendo esperança e melhora para inúmeros pacientes ao redor do mundo. Gostaria de saber nos comentários o que você achou sobre esse assunto. Aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Abraço e até o próximo vídeo.